e recentemente em um dos meus aquários ocorreu uma desova de peixes palhaço bom até aí sem grandes novidades eu fiquei observando e vocês podem ver que tinha um volume grande de ovos e um dia à noite eu decidi olhar o meu aquário com a lanterna do celular e me deparei com eles nadando agora os filhotinhos estavam nadando no aquário e não tinha muito o que fazer e observei que um dos corais estava ali caçando e olha só essa cena